Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para todos, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal você vai ser avisado. Fala turma, esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, a casa de apostas mais famosa do mundo. Clica no link que eu vou deixar para vocês no comentário fixado e utilize meu cupom DEPRESSÃO que com ele você se registra. E mais do que isso, lá no seu primeiro depósito o valor que você vai colocar será automaticamente dobrado. Aproveita que o Cruzeiro já está na copinha e faça sua aposta. Não perca seu tempo e vem fazer uma grana extra aqui na 1xbet. Outro time que me agrade é esse do Cruzeiro. Bom. Agora mudou um pouquinho a forma do Joseph jogar. Ele já está um pouco mais adiantado, vai poder participar um pouco mais das jogadas, principalmente pelo meio. E o Cruzeiro pressiona sempre a saída do adversário. Pressionou agora. Linda bola. Bola. Linda bola. Boa bola, mano. Vascão já foi? Vascão foi ontem, pai. Está lá no canal de cortes, inclusive. Mas na copinha, 1x0. E o Arielson, né? Arielson como centroavante, vem mostrando também não só que é artilheiro, né? E vem para o contra-ataque, são dois contra quatro do Cruzeiro. Agora estão chegando mais dois do Penapolense. Do outro lado é o Ronaldo. A bola chegou no Rafael, ele protegeu e o goleiro pegou. Está bom. Naquilo que ele dominou, quase essa bola fica para o Ronaldo, hein? Acabam roubando a cena. Mas eu queria ouvir o Fábio também sobre os jogadores do Penapolense. O Júnior está chegando aí, ó. Se apresentando para o ataque. Atenção, olha o Lima! Olha o Lima! O arremate para fora. Chegou bem o Penapolense quase fazendo o gol de empate. Que bela jogada, hein? Lima meia? Ele é meia? Será? Caralho. Ajeitadinha de peito. Olha o Lima, ó. Robert buscou a tabela. Olha o Denilson, Denilson, Denilson! Na trave, mas já estava impedido. Denilson, Denilson! Josefé, Josefé! Olha o pênalti! Tá bom! Fazer um gol para a mamãe, né? Falou, mãe? Abraço para a família toda! É festa das crias da toca! O Cruzeiro faz 2x0 com Josefé! O goleiro Marlon acertou o canto, tocou nela, mas o chute foi forte! E a bola foi para o fundo do gol! Olha só o Marlon, ó! Toca na bola, ele vai com uma das mãos para a bola, né? Se ele vai com as duas mãos, talvez até ele poderia ter conseguido espalmar. Porque o chute do Josefé foi muito forte, por isso a bola entrou, é gol do Cruzeiro 2x0! E ao final da terceira rodada, os cartões são zerados, né? Olha que bola para o Arielson! Tranquilo e calmo, filho! Dominou! Tranquilo e calmo! E dançou, hein? E buscou? Essa é a dança do momento, né? Eu já vi essa dança mais de 200 vezes, desde que eu comecei a fazer live há 5 dias atrás. Essa dança aí é a dança do momento, né? Lá para o lado esquerdo, aí você vai já ficar de olho aqui, ó. Olha lá, como é que ele está livre, ó. Ninguém nele, ó. Aí ele recebe sozinho, o cara já é bom, já guarda mesmo. Quando está sozinho, assim, recebendo uma bola dessas do Deleza, ó. Sonho dele. 3x0, Cruzeiro, Fábio! E a mão do treinador novamente, né? Você vê o Denilson atacando as costas lá do... O Hendrik fez essa dança no jogo das estrelas. O Penapolense conseguindo fazer a jogada e servindo bem o Arielson dentro da área, né? O Arielson, ele teve poucas oportunidades, mas é um jogador que participa bastante do jogo, né? Está sempre pedindo a bola, está sempre se movimentando. Ele faz bem o pivô. Tá bom. Olha aí. Olha o arremate de longe, o goleiro pegou bem o arremate do Wesley. Penapolense. Agora o Penapolense toma e toma bem e vem com grandes chances para poder fazer o seu gol. Toca nela aí! Trabalha a jogada. Trabalha a jogada, pai. O goleirão do Cruzeiro apareceu de novo. E toma me ofensa, tá? Não tinha isso. Não tinha outra alternativa ali, né? O Juan tinha que bater para o gol mesmo, né? Ele teve o mérito de tomar a bola. Você vê que ele dá uma olhadinha... Não, podia ter tocado de lado, paizão. Tem que definir. E aí ele busca o canto. Podia ter tocado. Caralho, podia ter tocado. Esse aqui é o famoso vai e vem do lance. Para a galera... Porra. Se você não teve infância e vida, esse é o vai e vem do lance. Que agora mudou para o mercado da bola. Essa porra era no jornal, tá ligado? Simplesmente. Então tudo que você está vendo aqui apareceu no jornal, numa folha específica lá. E apareceu... Porra, vamos ter. Cruzeiro. O Cruzeiro está fazendo um bom mercado, hein? O Cruzeiro está fazendo um bom mercado, hein? 10 chegando e 4 saindo. Movimentando legal. O Cruzeiro está movimentando legal. E... Está fazendo aquele mercado com criatividade que tanto se cobra, né? William Potker. Caralho, o William Potker. Está indo para o Curitiba. O William é bom lateral. Bom. Bom. O Wesley é bom também. Você do Palmeiras não gosta tanto assim. É... Mas ele tem potencial. Já mostrou isso, mano. Está ligado? E tipo assim, não tem jeito, mano. Tem que apostar nos caras. Foi o que eu falei. Não dá só para contratar unanimidade, irmão. Não tem o que fazer. Quem vai contratar unanimidade é Palmeiras e Flamengo. E... Olhe lá, hein, mano. E olhe lá. Só os dois. Está ligado? Por exemplo, Palmeiras não contratou ninguém, mano. É muito difícil tu contratar unanimidade, irmão. É muito difícil. Matheus Vital. Por exemplo. Um cara questionado pra caralho. Mas pode dar bons frutos ao Cruzeiro. Nicão. A mesma coisa. O Ramiro. Essa frase é uma merda. que eu vou falar agora. Eu gosto do Ramiro. É grave isso? É perigoso com isso? É? Urgente. Urgente. Grave, né? É. Eu acho que ele é um cara útil, tá ligado? O Ramiro é a cara do atual momento do Cruzeiro. Do Vasco, tá ligado? Esse momento. Do tipo... Reconstrução. Precisa do cara que é mais voluntarioso. É igual a parada. Sei lá. Anderson Paixão é um bom goleiro, cara. Eu já ouvi falar bem dele. Posso estar equivocado no que eu estou falando, né? Mas ele vai ser reserva, não é isso? Não é? É... O Alisson Luiz. Aí eu vou ficar devendo pra você. O Igor Formiga. Já chegou ao Cruzeiro. E o Giovanni Jesus vai pro Dallas. Esse moleque não era bom pra caralho? Novo? Não sei se eu estou falando merda também. E tem mais, hein? Era não? Giovanni Jesus? Então, foda-se. É... O Bilu. Foi contratado pelo Cruzeiro. Assim como o Neres. O Zé Ivaldo. Voltou pro Cap? Ou o Cap contratou? Ele voltou? Ah, era empréstimo. E o Jajá. Ai, Jajá. Bom jogador, o Jajá. Bom potencial. É novo, né? Ele se lesionou, não lesionou? No ano passado também? Negociando. Dudu. Gosto do Dudu. Torcida do Cruzeiro está votando em peso para não, mas é bom, cara. É bom jogador, cara. É bom jogador. E o Davó, que eu acho que está 82% aqui por conta do Torino do Corinthians, né? É isso? Reinaldo está a detalhes. Saci está no chat? Pô, tem que jogar com o Saci o desafio, né, irmão? Porra, é foda. Ele fugiu de mim, né? Foda. Assinou hoje? Então não falta mais assinar, né? Rafael Navarro. Caralho, o Navarro é uma boa. O Navarro é uma boa. É um bom nome pra buscar, né, cara? Porque ele não vai ficar no Palmeiras, né? O Lincoln. O Goiás está interessado. E o Augustin Almendra. Caralho. Aí esquece, né, irmão? A Blô já tem o apoio da torcida. Não tem jeito. Qualquer torcida no Brasil é isso. A Blô, 60% mais. Já gosta. Não tem jeito. Cara, o Goiás, bom mercado do Cruzeiro até agora. Eu, particularmente, gostei. Sabe o que você e o Goku pode ter em comum? Não sei. Porque tanto o Goku quanto você podem aparecer na tela de milhares de pessoas. O Goku no Dragon Ball e você no YouTube. Com o curso TV de YouTube que eu mesmo criei, você vai poder ter o seu canal de sucesso no YouTube e ainda criar vídeos que te gerem receita sem precisar estar disponível a todo momento. Tudo que eu apliquei e fiz para ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos está lá. Tudo que eu fiz com vários canais que tem mais de milhões de inscritos. São vários canais. Eu estou na internet há muito tempo. E para aprender como criar seu canal de sucesso é muito simples. Clica no botão azul que vai aparecer no final do vídeo e vem começar seu sucesso no YouTube. e vem começar seu sucesso no YouTube.